Eu vou abrir a nossa aula relâmpago em inglês em Nova Iorque falando um pouquinho sobre a estátua da liberdade ou se você preferir em inglês Liberty Statue. Ela fica na Ilha da Liberdade, próximo ao porto de Nova Iorque. Ela é toda feita em cobre. Ela foi um presente do povo da França para o povo dos Estados Unidos e da América em razão da sua independência em relação à Inglaterra. Ela foi projetada, a estátua da liberdade, pelo mesmo homem que projetou uma torre famosa lá em Paris, a Torre Eiffel ou se você preferir Eiffel Tower. O nome desse homem é Gustave Eiffel ou Gustave Eiffel, se preferir em inglês. E aproveitando que o nosso tema de aula é inglês em Nova Iorque, nós vamos trabalhar hoje uma gíria muito comum em Nova Iorque, que é a palavra whip. Whip é uma palavra que originalmente significa chicote e ela pode ser utilizada como gíria para significar carro. Exemplo, I will drive my car. Eu vou dirigir o meu carro. Fica, I will drive my whip. Eu vou dirigir o meu carro. Whip significando carro. O significado da palavra whip, original, é chicote. E os primeiros carros não eram carros. Você andava com a cavalo ou numa carruagem, charrete que o vale e você usava o chicote whip. Daí que houve essa troca, a palavra whip substituindo a palavra carro, car, em inglês, se você preferir. Repita comigo então. Você aprende mais com expressões, cultura e hábitos dos diferentes países onde se fala inglês. Siga o nosso perfil e turbine o seu inglês.